E aí, galera do Blog News, eu sou o Léo. Eu sou o Daniel Freitas. Prazer é extrair de você, Marcos. Porque, vou começar já fazendo as perguntas, vocês vão respondendo pro pessoal poder entender como é que funciona o trabalho de vocês. Vocês são uma dupla de MPB? Uma dupla de sertanejo? Ou em que estilo vocês acham que isso se encaixa? Isso é engraçado. Acho que a pergunta que mais pergunta pra gente é o que a gente tá fazendo hoje em dia, qual que é o nosso estilo, né? Um empresário do Ramo, que a gente conheceu em Belo Horizonte, quando a gente esteve conversando com ele, ele comentou, foi uma das primeiras perguntas que ele falou pra mim. Quando o discurso de você estiver pronto, aonde você visualiza ele? Na prateleira de uma loja. Você visualiza ele na prateleira do pop ou na prateleira do sertaneiro? Daí eu fiquei meio sem ação, assim, na hora. E ele falou, você não tem a resposta. Eu falei, cara, tô meio em dúvida. Ele falou, por isso que você, por isso que eu te convidei aqui, porque você tá conversando com movimentos diferentes. É uma coisa que nunca ninguém fez. Não é nem pop, não é nem sertanejo, você tá juntando um pouco de cada coisa. A gente tá criando, a gente achou muito engraçado que vocês terem se lembrado, a gente perguntou a Paula Fernandes. E aí ela perguntou pra ela, ela falou que ela faz um pop e do Rural. Então, a gente acha que a gente se encaixa mesmo nesse estilo dela. Ah, sim. Deixa eu perguntar então, aproveitando a ensejo, eu tava falando com o Casquinha via MSN. Ele usou um termo interessante que é o sertanejo surf. Você acha que é um termo que pode ser usado aí pro estilo de vocês? Olha, não. Eu usei surfnejo. Surfnejo. A gente tá mesurando um pouco de cada coisa, né? Porque a nossa intenção é unir dois mundos de música. Com coisas, mostrar que tudo é um pouco semelhante. Tirar um pouco daquela barreira que existe entre o pobre e o sertanejo, na verdade. Que é o surf ou o reggae, o sertanejo. Mostrar que tudo é música, tudo é uma coisa, um conjunto de raportes. E se você fazer isso bem feito, você agrada tanto o público quanto o outro. Claro. Deixa eu perguntar outra coisa. Recentemente, acompanhando o Twitter aí, o César Menotti disse que admiro o trabalho de vocês. A dupla Jorge e Matheus tá usando uma versão que vocês fizeram, assim, uma música que vocês trabalharam nos shows. O Jorge e Matheus tá fazendo nos shows. E também, assim, pra você ver que tá atraindo a atenção do pessoal. O que vocês estão achando disso aí? Pode falar, fala. Tá, tá... Pra gente é uma surpresa. Porque tudo, quando a gente começou, a gente começa testando um trabalho novo, na verdade. Tanto eu quanto o Léo, nós somos compositores. Então a gente começou a testar um trabalho, junto com o trabalho que a gente fazia fora das músicas nossas, de um trabalho diferente. Isso começou a ter um retorno muito bacana pra gente, o público tá reconhecendo. Tanto do meio sertanejo, quanto do meio pop. A gente teve conversas carinhosas com o pessoal do Skank, por exemplo. Tipo assim, que gostaram muito do trabalho que a gente tem feito. Três da Minha Norte, o companheiro Gabriel Ficam no show junto e eles gostam muito do trabalho que a gente fez também. Então a gente tá unindo vários tipos de tribos, assim, que gostam muito do trabalho que a gente tá fazendo. Sim. Um abração pra todo mundo deles, pra ter certeza que a gente falou. Ah, tranquilo. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu fui procurar os vídeos no YouTube recentemente, notei que a Pantanal entrou com algum recurso lá no YouTube pra cortar um vídeo de vocês. O que que aconteceu, na verdade? Eles não gostaram de ter regravado a música que fazia parte do casting deles lá? Ah, eu acho que eles não gostam de rap. Não, é assim mesmo. Deixa eu perguntar outra coisa. Vocês gravaram um DVD recentemente. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o show? Como é que é a estrutura da banda? É só vocês dois? Ou tem mais alguém? Nossa estrutura por embora, além de nós dois, a gente tá criado como personilista. Bem aquilo que as pessoas conheciam nos vídeos. Então a gente faz o acústio candrado das vozes, que só vai ver ele. A gente tem personilista que acompanha a gente. Em algumas músicas, tem uma versão que a gente fez com uma música do Jack Bonson, do Vitor e Léo, que é Deus do Sertão. Mostra bem o que é mais ou menos a formação do show. Então, músicas eu toco violão, músicas eu toco baixo, o Léo toca violão. Daí, estamos incorporando alguma música. Vamos incorporar viola também em algumas músicas. Alguma dessas músicas que o Léo tá pesquisando já, algumas músicas pra fazer de viola. Então a gente tá bem precisando, bem o mercado, conhecendo o que o público quer escutar mais, esse tipo de coisa, pra não ficar uma coisa sobrecarregada também. Ficar uma coisa bonita e agradável pra quem o público, né? E dentro do repertório que vocês inseriram no DVD, o que é que tem de novidade pro pessoal? Além das músicas que o pessoal já tá conhecendo aí pelo YouTube, que tá bombando. Os vídeos, todos, isso aí. O que mais que tem de novo? Vocês podem até cantar um pedacinho pra gente aí de exclusividade pro blog mesmo. O que mais que tem de novo? 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 O que mais que tem de novo?